Fala pessoal, Spartan aqui, vamos falar hoje sobre um assunto que muita gente me pergunta, já me perguntaram aqui mesmo no YouTube, no Twitter, até mesmo lá durante o 1822 Jornal, durante a live no chat, tem o pessoal que pergunta, que fala a respeito, que é a seguinte questão, o que será da geopolítica, principalmente com relação ao Brasil, se Donald Trump assumir a presidência? Se Donald Trump reassumir o posto de presidente dos Estados Unidos? Essa pergunta eu acho que não é feita somente pelos curiosos ou pelo pessoal que acompanha geopolítica, mas muito provavelmente é uma pergunta que está sendo feita aí nos bastidores do Itamaraty e em outros países também. Mas a gente precisa entender como que é a direita que apoia Donald Trump antes de começar a conjecturar como que pode ser, porque é pura conjectura, tá? Como o Trump ainda não assumiu, a gente não sabe muita coisa, mas a primeira coisa é que a direita que apoia o Trump, ela é uma direita que se divide em algumas, vamos dizer assim, alguns ramos e na questão de geopolítica existem dois ramos da direita que está apoiando o Trump. Você tem uma direita que é mais vinculada ali aos republicanos mais tradicionais, mas tem ali o pezinho no establishment e não é tão, vamos dizer assim, isolacionista, né? E nesse sentido, essa direita tende a empurrar o Trump para ações mais, vamos dizer assim, interventoras mundo afora, né? E eu acho que essa direita vai ter uma força no governo Trump, essa ala republicana vai ter uma força por obrigação, porque o governo Biden, ele simplesmente criou uma tragédia no mundo, você vê aí conflitos pipocando para todo lado, e antes que muita gente falar, ah, esparta, mas você fala que é nacionalista, e fica aí falando como se os Estados Unidos fossem a polícia do mundo, você apoia o imperialismo dos Estados Unidos. Não, eu reconheço um fato. E o fato é que os Estados Unidos hoje sim, eles ainda, vamos dizer assim, garantem a estabilidade em muitas regiões, tá bom? Seja através da força, seja você concordando ou discordando, a realidade é essa, tá? Então, essa ala republicana, ela vai ganhar uma força com o governo do Trump assumindo, tá? Mas, há também aquela ala mais isolacionista, que é uma ala conservadora aí, mais, vamos dizer assim, raiz, que quer que o Trump foque nos problemas internos dos Estados Unidos. E não quer muito que o Trump se envolva em guerras, não quer muito que o Trump aí se aventure em questões fora dos Estados Unidos, até porque, para eles, os Estados Unidos já estão com muitos problemas para resolver. Tem aí a herança da inflação que o Joe Biden vai deixar, tem aí o crescimento econômico que não está sendo bom para os americanos, considerando também a inflação que eles estão tendo. Além disso, você tem muitos problemas estruturais de economia nos Estados Unidos, como empresas americanas que estão migrando para outros países, porque não sentem segurança na economia dos Estados Unidos, por causa das atitudes que o Joe Biden tem feito. Além do fato de que, também tem um ponto muito importante que a gente precisa analisar, que essa direita mais isolacionista, ela quer que ninguém, assim, nenhum imigrante entre ilegalmente nos Estados Unidos e o rigor seja muito grande para deixar pessoas entrar nos Estados Unidos. Eles realmente querem meio que os Estados Unidos virem uma fortaleza isolada do resto do mundo. Só que hoje em dia isso é muito difícil de acontecer, principalmente considerando o contexto geopolítico atual, onde você tem a guerra da Ucrânia, você tem a OTAN, que ela foi criada e fomentada por décadas dependente dos Estados Unidos, você tem a questão do extremo oriente ali, se os Estados Unidos não intervir ali, a China vai fazer a festa. E agora teve uma questão que até o Paulo Figueiredo fez uma entrevista com a Marissa Strait, que é a CEO da PragerU, que é uma instituição sem fins lucrativos lá nos Estados Unidos, voltada para a educação conservadora. Ela é a chefe dessa instituição e ele deu uma entrevista explicando sobre a situação do Brasil e tudo mais. independente de você ter muitas resistências a opiniões do Paulo Figueiredo, a gente precisa reconhecer que ele não é um inimigo, tá? E ele está do nosso lado, então assim, por mais que você discorde de algumas coisas que ele fala, e eu sei porque eu também discordo de algumas coisas que ele fala, eu inclusive discordei de algumas coisas que ele falou nesse vídeo que eu estou citando, mas uma coisa que ele falou que é verdade é que o Brasil hoje, para os Estados Unidos, ele é um país extremamente importante se os Estados Unidos conseguirem entender a proximidade cultural entre Brasil e Estados Unidos e também pelo fato do Brasil também ser um país das Américas e ser o maior país das Américas, no caso da América Latina. Então, tem toda essa importância, tem as riquezas do Brasil, etc. e tal. E aí, nessa entrevista, o Paulo Figueiredo traz todo esse contexto da importância do Brasil para os Estados Unidos e que o fato dos Estados Unidos ter, por anos e por décadas, ter meio que menosprezado o Brasil, também muito motivado pela, vamos dizer assim, ideia que os Estados Unidos enxergam a América Latina como um quintal deles que, tipo, ali não tem problema, ninguém vai fazer nada, e essa visão equivocada levou a influência chinesa a crescer muito forte e uma postura isolacionista dos Estados Unidos faria a China justamente ocupar este lugar no lugar dos Estados Unidos. Por quê? Porque as elites brasileiras, infelizmente, não têm um projeto de país. elas dependem de um tutor externo, tá? E, nesse sentido, o Brasil, alinhado com os Estados Unidos, e do meu ponto de vista é muito melhor que isso aconteça, ele não se aproximaria tanto da China, tanto de um regime autocrático, comunista, ditatorial, aí vai ter o povo falando, mas a China não é comunista, a China tem uma economia capitalista, tá? Me perdoem, eu vou corrigir. Um país nacional socialista, eu acho que eu já ouvi um país nacional socialista na história antes, tá? Porque se tem alguma coisa que se aproxima do nacional socialismo hoje, é a China, tá bom? Então, o melhor para o Brasil, do meu ponto de vista, era sim se aliar com os Estados Unidos, mas eu também sou contra a postura, digamos assim, superior que os americanos naturalmente têm, isso aí eles têm, porque eles conquistaram a posição de superpotência mundial. cabe ao Brasil se posicionar também, se impor como uma potência regional de fato na América do Sul e não deixar acontecer o que tá acontecendo aí durante o governo Lula, como a crise de Esequibo, como a crise no Equador, como aqueles protestos que tiveram na Argentina aí, que, tipo, o pessoal lá fez um monte de protesto por causa das leis que o Miley tá aprovando e são leis que a Argentina precisa pra impulsionar a economia o que seria bom pro Brasil, tá bom? Então, assim, o Brasil precisa se colocar nessa posição. Só que para ele se colocar nessa posição, hoje, o Brasil não tem condições de fazer isso sozinho, tá? O Brasil não tem condições de fazer isso sozinho porque precisa ainda remar muito. E aí, nesse período, não adianta. Você tem duas escolhas, ou você se coloca ao lado dos Estados Unidos, que é o aliado tradicional do Brasil, que é um país, bem ou mal, é bem menos nocivo do ponto de vista de liberdades com relação à China, tá bom? Porque a China, ela não precisa esconder que ela espiona, a China não precisa esconder que ela prende politicamente as pessoas, a China não precisa esconder que ela interfere internamente nos países. eles não têm pudor, porque eles são um país autoritário, diferente dos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, é muito melhor estar ao lado dos Estados Unidos do que ao lado da China. E voltando a qual que seria o posicionamento do Donald Trump, infelizmente, jogando aí água no chope do pessoal mais entusiasta da direita, o Trump sendo eleito, eu não acho que o Lula cai, tá? Eu acho que o Lula termina o mandato, talvez até consiga um segundo mandato, porque as mudanças que precisam acontecer, elas não vão acontecer de forma brusca, porque até mesmo do meu ponto de vista, elas não podem acontecer de forma brusca, porque senão daria a desculpa que a esquerda tanto quer que é uma intervenção externa, apesar de que eles foram eleitos graças à intervenção do Joe Biden aqui em certas questões, que eu não posso falar, mas tem que acontecer com muita paciência, entendeu? Para que as coisas realmente mudem. E uma coisa que Bolsonaro ou alguém da direita precisa ter é um projeto de país alinhado com os princípios da sociedade brasileira, que é uma sociedade cristã e conservadora, tá bom? Então, isso é fundamental para que o Brasil tenha um norte, tenha onde chegar. E isso é uma coisa que a esquerda não ofereceu ao longo de todas essas décadas que eles estiveram no poder, e por isso eles entraram muito na crise que eles estão hoje, porque a eleição do Bolsonaro, vocês não se enganem, foi uma crise tremenda para a esquerda, ainda é até hoje o fato do Bolsonaro conseguir continuar existindo politicamente, apesar de estar inelegível, apesar de estar sendo perseguido como nunca algum político foi perseguido na história do país, e ele ainda consegue ter relevância política e influência nas decisões do país. Então, assim, com relação ao Brasil, e também não acredito que o Trump vá, voltando à questão do Trump, né, eu acredito que o Trump não vá impor sanções ao Brasil, algo do tipo assim, porque o Trump, ele é inteligente, ele não é igual o Joe Biden, que é burro. Se você coloca uma sanção econômica no país, o que que isso vai acontecer? Vai entregar o país de, numa bandeja de prata para o seu inimigo, porque você não vai comercializar com esse país e vai, automaticamente, vai tornar o país mais dependente do seu inimigo. Se os Estados Unidos colocam a sanção contra o Brasil e aí não comercializa com o Brasil ou impõe uma série de sanções econômicas, o Brasil cai no colo da China no dia seguinte, que foi o que aconteceu com a Rússia, quando o Biden, burramente, eu falava, isso não vai dar certo, eles vão entregar a Rússia para a China. E o que aconteceu? A Rússia hoje, muitas empresas chinesas entraram na Rússia e substituíram muitos serviços que eram prestados por empresas ocidentais da Europa ou dos Estados Unidos. Então, não é o caminho. Acredito que o que o governo do Trump, muito provavelmente, vai fazer é tentar influenciar a política interna aqui para que a mudança venha internamente. Eu acho que esse vai ser o caminho. obviamente que tudo pode mudar, caso estoure aí a terceira guerra mundial ou algo do tipo assim, entendeu? Porque aí seria um cenário de caos, seria um cenário belicoso e aí as coisas podem mudar. Mas, considerando que as coisas continuem como estão, o cenário que eu aqui desenhei na minha cabeça é isso. Não sou o dono da razão, você tem total liberdade para discordar de mim, colocar aí nos comentários o que você acha sobre o Donald Trump com relação ao Brasil e com relação ao mundo. Eu acho que é fundamental a vitória dele nos Estados Unidos, que a gente viu que nos quatro anos que ele governou não teve guerra e ele soube manter a paz através da força dos Estados Unidos, tá? E o que eu penso é isso, tá, pessoal? Caso você goste aí do meu conteúdo, considere se inscrever no canal para me ajudar, compartilhar e deixa o like aí para ajudar o canal, tá bom? Um abraço a todos, essa semana, como eu já falei, não vai ter live, mas semana que vem nós teremos, tá bom? Um abraço a todos, valeu! E aí Tchau!